Música Começou na noite de ontem o 10º Seminário Paranaense sobre Educação Fiscal. O evento está sendo realizado no Teatro Neiva Pavã desde as 10 horas desta manhã. Confira. O 10º Seminário Paranaense de Educação Fiscal começou hoje no Teatro Neiva Pavã da Unipar e segue até amanhã com várias palestras. O encontro quer proporcionar à população esclarecimentos e a disseminação da cultura fiscal. E prova de que as pessoas estão preocupadas foi que o local ficou cheio. Uma só finalidade. Desempenha o objetivo de sensibilizar a população dessa importância do imposto. Porque todos têm o imposto como uma obrigação e não como um verdadeiro retorno. Outro viés muito importante da educação fiscal é o de olho vivo no dinheiro público. A gente tem que não só pagar o imposto e acompanhar esses recursos junto aos nossos governos. O tributo tem fundamental importância no país, pois cerca de 85% das crianças e jovens dependem da escola pública para estudar. E 70% da população depende da saúde pública. E de acordo com o secretário da Fazenda, o Estado não teria condições de disponibilizar esses serviços para a população sem os tributos pagos pelos cidadãos. Tanto a educação financeira, que deve ser uma constante nas escolas, como a educação fiscal, ela é importante para a cidadania. A cidadania exige corresponsabilidade. O cidadão contribuinte, o cidadão que fiscaliza e o cidadão que se beneficia dos recursos arrecadados através da saúde, da educação, da segurança, das estradas, dos portos, dos aeroportos, que são as obrigações do Estado. Mais que uma questão legal, é uma questão social e com o intuito de despertar a sociedade para essa realidade é que em 1999 surgiu o Programa Nacional de Educação Fiscal.